Você vai comigo? Vou Cara, mas eu não sei se ela quer que vai, tipo, conversar Porque ela quer falar os bagulho lá que eu demiti ela O Bel colou lá na empresa dela Alarangobuta Cara, por que você tá brava, velho? Minha irmã, você tá sentindo ciúmes da minha irmã? Pelo amor de Deus, vem aqui, vamos conversar É o que eu tô falando, que ela quer falar os negócios Pessoal dela lá, que ela foi demitida da empresa dela Por causa de mim, não sei o que E eu não sei se ela vai ficar à vontade pra falar isso que eu tô querendo te dizer Tá maluca? Tá maluca? Tá maluca? Tá maluca?